Passa de 48 o número de mortes provocadas pela tempestade que caiu no litoral norte de São Paulo. Pessoas pagam até 30 mil reais para sair da cidade já atingidas de helicóptero. O Brasil tem pelo menos 9 milhões e meio de pessoas vivendo em áreas de risco. Número de falências de empresas foi o maior dos últimos três anos para o mês de janeiro. Justiça espanhola nega recurso e jogador brasileiro Daniel Alves vai continuar na prisão. Rússia abandona tratado nuclear com os Estados Unidos e presidente Vladimir Putin diz que guerra com a Ucrânia vai continuar. Aumenta número de mortes provocadas pelo novo terremoto que atingiu a Turquia. E cientistas mostram que estímulos elétricos ajudam quem ficou com sequelas de AVC a movimentar o braço. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. As equipes de resgate retomaram no início desta terça-feira a busca por desaparecidos após a tragédia no litoral de São Paulo. São ao menos 48 mortes confirmadas e dezenas de pessoas desaparecidas. O desastre climático que acometeu o litoral norte de São Paulo deixará marcas eternas na região. Tendo em mente a situação crítica, as equipes de resgate voltaram às buscas, já que um número expressivo de pessoas continuam desaparecidas. Para dar um suporte nos socorros, a Prefeitura de São Paulo enviou quatro equipes da GCM Ambiental com experiência em mata e GCMs do Canil com quatro cães farejadores especializados. Além dos moradores locais afetados pelas fortes chuvas, um dos problemas enfrentados pelos governos regionais é a quantidade de turistas que se encontram ilhados e com muitas dificuldades para sair de lá. Em Maresias, por exemplo, o Departamento de Estradas de Rodagem informou que aproximadamente 5 mil veículos ficaram presos na cidade devido aos deslizamentos. Um fator muito crucial para o drama das pessoas ali presentes tem sido a falta de internet, que as impossibilita de usar o Pix e fazer compra de mantimentos com os cartões de crédito. Mas, em alguns casos, o medo é pior no sertão de Camburi, onde alguns turistas estão gastando até 30 mil reais por voo para conseguirem deixar o litoral norte em helicópteros. Segundo relatos, cada aeronave pode levar até oito pessoas e o destino é de São Sebastião para São Paulo. A estratégia tem ajudado ambas as partes, isso porque os helicópteros saem da capital paulista com mantimentos e sobem com turistas. Pelo ar, tem sido uma das únicas alternativas para voltar para casa. Na estrada Rio Santos, há um ponto com interdição total na Praia Preta e outros nove bloqueios parciais. A rodovia Mogi Bertioga segue completamente bloqueada, sem previsão para liberação. Já a rodovia dos Tamoios, principal rota alternativa entre o litoral norte de São Paulo e a capital, está liberada. E o alerta na região permanece. Isso porque os meteorologistas informaram que está mantido a condição de pancadas de chuvas no litoral, mas com menos intensidade para os próximos dois dias. As chuvas nos próximos dias devem acontecer pontualmente em locais isolados, com ventos e trovoadas. Entre terça e quarta-feira, a expectativa é que ocorram pancadas típicas de verão. Essa previsão deve abranger toda a Baixada Santista e o litoral norte de São Paulo. A Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo afirmou hoje que ainda vai levar dois meses até que a rodovia Mogi Bertioga seja liberada parcialmente. E com o objetivo de minimizar os danos às famílias afetadas pela chuva, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou a liberação antecipada do Bolsa Família para esta semana. Já as regiões atingidas pela tragédia receberão verba de R$ 33,7 milhões do governo federal. A Defesa Civil de São Paulo fez um novo alerta para a temporal de hoje até sexta-feira com previsão de chuvas intensas e contínuas, com descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo. Tanto no litoral norte como na Baixada Santista, o volume esperado é de 200 milímetros. Na capital, na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e no Vale do Ribeira, a previsão é de que as chuvas cheguem a 150 milímetros. O órgão informa que, diante deste cenário, é recomendado atenção especial às áreas mais vulneráveis pelo risco maior de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes. Enquanto chove demais em muitos lugares, o problema em outros é o castigo da seca. No Rio Grande do Sul, aos açudes estão ficando vazios, com prejuízos à lavoura e à perda de peso do gado. Em quatro anos, é a terceira vez que o Laninha atinge os gaúchos. Quando o fenômeno chega ao Brasil, provoca a falta de chuvas no sul. O governador Eduardo Leite disse que as alternativas serão o monitoramento online da situação, a anistia e as dívidas para os agricultores familiares que moram em municípios de situação de emergência e a construção de cisternas. Pelo menos 9,5 milhões de brasileiros moram em áreas com maior potencial de ocorrências, como deslizamento de terra, enchentes e outros desastres naturais. Número que pode ter aumentado, já que a estimativa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais se baseia em dados do Censo do IBGE de 2010. O levantamento do CEMADEM vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações demonstrou que no ano de 2010, o Brasil já possuía quase 28 mil áreas de risco em 825 municípios. E mais de 8 milhões e 200 mil pessoas viviam nesses locais, sob risco de desastres climáticos. E apontou que a maioria dessas áreas estava localizada próximas do litoral. Essa concentração, de acordo com o estudo, está relacionada a fatores históricos e a geografia das regiões costeiras. 75% das famílias que moram nessas regiões vivem em áreas sujeitas a deslizamentos de terra. E 25% delas residem em locais com riscos de inundações, enxurradas e outros fenômenos. Para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, impedir ocorrências desse tipo é muito difícil, porque são muitas cidades pelo país localizadas em regiões montanhosas. O que está ao alcance do poder público, por exemplo, é minimizar as perdas humanas e materiais. Idosos, crianças e grupos etários mais vulneráveis somam 17% do perfil de pessoas que vivem sob risco iminente de tragédia no Brasil. Quem está com problemas para pagar impostos agora tem uma alternativa. O que antes era uma disputa de queda de braço virou um aperto de mãos. O governo abriu mão de juros e multas para atender pessoas físicas e jurídicas. O programa Litígio Zero tem o objetivo de resolver conflitos fiscais e reduzir as ações nas delegacias da Receita e Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. E para isso, oferece condições facilitadas de negociação para pessoas físicas e jurídicas que estão contestando valores junto à Receita. As dívidas objeto do programa Litígio Zero são dívidas que estão em discussão administrativa no âmbito das delegacias de julgamento e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Qual é a origem dessa dívida? Temos alguns exemplos. Por exemplo, lançamento de multa por atraso na entrega da declaração que o contribuinte não concordou com aquela multa e realizou a impugnação dela, ele vai poder transacionar um alto de infração, onde o contribuinte sofreu uma fiscalização que resultou num lançamento de ofício e o contribuinte realizou a impugnação e essa discussão encontra-se em âmbito de DRJ e CARF, ele vai poder transacionar com descontos e prazos adequados. O programa está dividido em duas modalidades, pequenos valores para débitos de até 60 salários mínimos e grandes valores, para dívidas acima de R$ 72 mil. Na modalidade de pequenos valores, o contribuinte deve apresentar uma entrada de 4% do total do débito. Sobre o restante, poderá ser aplicado um desconto de até 50% sobre a dívida total e não apenas juros e multas. Para os que precisam negociar grandes valores, pode haver até 100% de desconto sobre juros e multas. Mais de R$ 1 trilhão que estão em discussão administrativa podem ser negociados até o final do mês de março através do programa Litígio Zero. Cerca de 115 mil contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, estão aptos a aderir o programa e obter condições facilitadas para quitar os débitos e encerrar ações junto à Receita Federal. Temos até hoje adesão à modalidade de pequeno valor, 1.117 adesões na modalidade de pequeno valor e 510 adesões nas demais modalidades. Isso representa atualmente entrada de arrecadação no valor de aproximadamente R$ 3,4 milhões. A adesão ao programa Litígio Zero é feita pela internet e segue até o dia 31 de março. Para aderir ao programa é muito simples. Qual é a principal ferramenta? É a digitalização do serviço, a internet, onde a Receita Federal vem apostando na digitalização do serviço como um canal de maior aderência ao contribuinte. Vamos lá, o primeiro passo, abertura de processo digital dentro do ECAC. O contribuinte vai realizar o login no ambiente ECAC, ambiente autenticado. Vai proceder à abertura do processo digital com o serviço Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal. Após a abertura desse processo, deverá instruir o mesmo com a identificação da empresa, o formulário de adesão, o comprovante do pagamento da primeira entrada, porque é determinante para a adesão ter sucesso. E para os contribuintes que irão utilizar crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, precisa da certificação contábil do contador. E aí, acrescentando ainda essas informações, eu gostaria de destacar que todas as informações estão no site da Receita Federal, inclusive os formulários de adesão, a planilha de simulação do cálculo, da modalidade de pagamento do fluxo de caixa do contribuinte, orientações sobre como emitir o DARF, e, além do mais, que é fundamental para o contribuinte conseguir realizar a simulação do pagamento dele para aqueles contribuintes que serão enquadrados, a dívida será enquadrada como irrecuperável ou de difícil recuperação, a Receita Federal enviou na caixa postal desses contribuintes o valor da capacidade de pagamento dele e dos débitos, que são duas informações essenciais a serem inseridas na planilha de simulação. Inserindo esse valor, essas informações da capacidade de pagamento e do valor da dívida, a planilha automaticamente vai calcular todo o fluxo de caixa do contribuinte e vai emitir a informação de qual o valor que deve ser pago a cada mês. E veja a seguir, o número de falências de empresas foi o maior dos últimos três anos para o mês de janeiro. E ainda, justiça espanhola nega recurso e jogador brasileiro Daniel Alves continua na prisão. E agora um dado preocupante sobre o empreendedorismo. O número de falências requeridas em janeiro atingiu o maior nível em três anos. Número que surpreende até mesmo quem imaginava 2023 um ano melhor. Em janeiro foram 72 pedidos de falência requerida, no ano passado 46 e em 2021 apenas 40. O levantamento foi realizado pelo Serasa Experian, que mostrou que os pedidos de falência geralmente acompanham o de recuperação judicial e refletem dificuldades financeiras, mas que também há casos nos quais esse instrumento jurídico é usado como medida extrema. Dessa forma, o processo de falência passa por três etapas importantes. Quando a companhia fica inadimplente, depois o pedido de recuperação judicial, que é quando consegue a proteção da justiça para negociar as dívidas e os prazos de pagamento, evitando o encerramento das atividades, demissões e falta de pagamentos. E, por último, quando não há mais alternativas e a falência é decretada. De acordo com especialistas, o número de falências pode continuar subindo ao longo do ano. Como reflexo da realidade, é possível perceber grandes empresas neste cenário. A Americanas, principalmente, seguida por outras duas baixas, da PAN Produtos Alimentícios, que pediu a autofalência, e a Livraria Cultura, que não conseguiu honrar as dívidas previstas no plano de recuperação judicial. Teve a falência decretada, mas que, por enquanto, está suspensa pela justiça. A Receita Federal confirmou o que vai começar a valer na declaração do imposto de renda que será feito neste ano a isenção para quem recebe até R$ 2.640,00 por mês. Com o anúncio do aumento do salário mínimo de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00 pelo governo federal, a partir de maio, empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas não pagarão nada, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. Quem recebe acima disso pagará sobre o valor excedente. A tabela do imposto de renda não era reajustada há oito anos. Os postos de combustíveis no Sudeste tiveram variação de preço na primeira quinzena de fevereiro. De acordo com o último levantamento do índice de preços Ticketlog, o valor médio do litro do etanol registrou a maior queda do país, de 2,06%, se comparado com o mesmo mês do ano passado, custando R$ 4,22. Já a gasolina estava R$ 1,00 mais cara, aumento de 1,48%. A justiça espanhola negou o recurso apresentado pela defesa do jogador Daniel Alves, que pedia que ele respondesse em liberdade a acusação de estupro. O motivo da decisão da corte espanhola foi pelo fato do jogador ter condições financeiras e todo o suporte para fugir para o Brasil a qualquer momento, dificultando ainda mais as investigações. O tribunal também apontou grandes indícios de criminalidade na conduta de Daniel Alves, que é acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona no último dia 30 de dezembro. Portanto, ele continua em prisão preventiva, onde aguarda o desenrolar do processo há pelo menos um mês. A defesa do lateral direito estava confiante que desmontaria o argumento do risco de fuga, ao provar que o brasileiro tem residência fixa em Barcelona. Os advogados ofereceram ainda que o jogador entregasse seus passaportes e se apresentasse diariamente à justiça espanhola como garantia que não deixaria o país. O estudo longitudinal de saúde da Inglaterra contou com a participação de 941 indivíduos, sendo 445 mulheres e 496 homens, com 50 anos ou mais, residentes no país e que morreram entre 2006 e 2018. Os acompanhamentos foram feitos a cada dois anos e os exames de saúde a cada quatro. Nas entrevistas, o participante respondeu sobre eventos adversos na infância ou adolescência, entre outras questões. Para definir quais eram as famílias superprotetores, os cientistas utilizaram um modelo de questionário composto por questões sobre a percepção de proteção e cuidado dos pais recebidos na infância e adolescência. Através dele, os participantes respondiam, por exemplo, se se sentiam acolhidos pelos genitores em momentos de incerteza, se tinham autonomia para tarefas do dia a dia e se eram incentivados a tomar suas próprias decisões. Um pai superprotetor é aquele que não dá nenhuma autonomia para criança ou adolescente, mas não confunda autonomia com permissividade. Autonomia é saber dosar de acordo com a faixa etária dessa criança. Para explicar essa superproteção paterna, eles buscaram na psicologia. Culturalmente falando, a figura de um pai por si só já é mais autoritária e mais distante quando comparado à mãe. Consequentemente, o pai acaba tendo uma influência negativa. Nesse cenário cabe à longevidade feminina. Para os homens, os pesquisadores destacaram que eles são mais impactados negativamente nos primeiros anos de vida. Foi constatado que a autoridade enfraquece os laços tanto com as filhas como com os filhos, desencadeando no futuro o que é chamado de hábito não saudáveis. Ou seja, essa pessoa tem mais propensão de uma vida mais sedentária, o tabagismo, o consumo abusivo de álcool, além de poder desenvolver repercussões psicológicas que podem causar a mortalidade mais cedo. Para os pesquisadores, o que acontece na infância e na adolescência tem reflexo no fim da vida, sobre o quanto ela será longínqua e do contrário. Quando há um investimento na criança, é possível garantir uma velhice melhor. Com as respostas analisadas, a conclusão foi de que mulheres que tiveram um pai considerado superprotetor em uma relação marcada por restrições na autonomia durante a infância e adolescência apresentam 22% o risco maior de morrer mais cedo, antes dos 80 anos. Entre os homens, esse risco é 12% maior. Embora a superproteção parental tenha sido o único fator de risco para a mortalidade, antes dos 80 anos, comum entre homens e mulheres, os pesquisadores também encontraram associações de outras questões de configuração ou relação familiar à morte precoce, quando analisados cada gênero separadamente. A ausência de um dos pais implica em maior dificuldade socioeconômica e menor suporte emocional durante a infância ou adolescência. Só que, diferentemente das mulheres, os homens têm maior dificuldade em buscar apoio em situações adversas. Para homens, ter vivido apenas com um dos pais aumentou o risco de morte antes dos 80 anos em 279%, fator de risco que mais reduziu a longevidade entre os homens com uma associação robusta com a mortalidade precoce. Entre as mulheres, o fator não foi associado a maior risco de morte. Já entre as mulheres, conviver com um pai mais presente, que trabalha menos horas por dia, por exemplo, diminuiu o risco de morte precoce em 42%. E ter mais cuidado da mãe reduziu esse risco em 14%. Considerando que a amostra é composta por adultos que tinham 50 anos, no início dos anos 2000, isso significa que, segundo os pesquisadores, os participantes incluídos na análise nasceram nas décadas de 1950 e de 1960, e são, de certa forma, retrato de uma época. Os cientistas destacam que, caso pesquisa semelhante fosse feita com a geração atual no futuro, os resultados poderiam ser diferentes, mas não distantes do que concluíram. Levar o pet para passear é comum, mas ir com ele fazer compras no supermercado é inédito em alguns locais. Um mercado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, é pioneiro na cidade. Tem até carrinhos especiais para carregar os animais de estimação. Quando o assunto é sobre cães, sabemos que muita coisa se passa na cabeça de quem ama esses bichinhos. Afinal, os cãezinhos são extremamente fiéis aos donos e oferecem um amor e parceria incondicional. Geralmente brincalhões e amorosos. Os cães criados com amor por seus tutores são, de fato, os melhores amigos dos seres humanos. Algumas pessoas não gostam de deixar os seus filhos de quatro patas sozinhos ou, por algum motivo, não podem fazer. E quando é preciso ir ao mercado, por exemplo, o que fazer? Em Dourados, esse estabelecimento comercial foi pioneiro em permitir que o consumidor venha acompanhado do seu pet. Inclusive, existe até um carrinho especial para esse momento. Surgiu da necessidade de poder gerar um pouco mais de comodidade para o cliente, né? Sendo que, às vezes, o cliente está na rua, foi levar o pet no veterinário ou foi dar uma volta ou mesmo comprar alguma coisa para o pet e sente a necessidade de vir até o mercado. Então, ele vinha e pedia se podia entrar. Então, a gente falava, pode levar no colo, né? E quando sair do mercado, com ele no colo, daí pode soltar no chão. Beleza. E isso foi aumentando o fluxo de clientes, né? Que tinham pets e que vinham e solicitavam essa entrada. E daí, pensando no bem-estar do nosso cliente, né? Em poder fazer a compra com as mãos livres, em poder também não deixar esse pet lá dentro do carro, no calor ou mesmo sozinho, né? Dentro do carro. Então, surgiu essa ideia de fazer um carrinho especial. Ele tem até uma cor diferente, né? Com uma plaquinha e com uma almofadinha onde ele pudesse vir ao mercado junto com o seu tutor. Os pets podem circular no carrinho com seus tutores por toda a área de comercialização de produtos. Respeitando, é claro, as áreas de armazenamentos, produção e manipulação de alimentos. O bom senso para manter a boa convivência ainda é o melhor caminho para que iniciativas como essa possam trazer bons resultados. O cliente, quando ele vem com o seu pet, ele sabe que a responsabilidade daquele pet é dele, né? Então, a gente oferece esse material, né? Que ele pode estar utilizando dentro do mercado, fazendo suas compras, no seu conforto, né? Mas ele também tem que saber que esse animalzinho tem que ficar ali dentro, né? Tem que cuidar, se ele é bravo às vezes ou se ele tem uma dificuldade de lidar com muita gente, né? Acalmar esse cãozinho para evitar qualquer tipo de desconforto também com os demais clientes, né? Camila é tutora da coquinha. Sabe como é fazer compras e alguém ter que ficar cuidando da sua cachorrinha lá do lado de fora. A iniciativa foi muito bem-vinda. Achei muito bacana, né? O pet já faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, é da família. E às vezes a gente saía com ela para dar uma volta, precisava de alguma coisa do mercado. Sempre tinha que ficar alguém do lado de fora segurando e o outro ia entrar para fazer a compra. E aqui não, a gente já tinha frequentado outras vezes e agora sabendo que o pet pode entrar junto, que ela vai estar acompanhando, melhor ainda, a gente vai frequentar bem mais. A notícia sobre essa permissão do mercado em relação aos pets repercutiu rapidamente nas redes sociais em Dourados, principalmente nos grupos dedicados aos assuntos dos animais. E foi por lá que Camila recebeu essa boa notícia. Deu um movimento muito grande, o pessoal começou a compartilhar que o mercado tinha liberado a entrada dos bichinhos. E todo mundo que tem animalzinho, que tem esse convívio, gostou muito da ideia e falou que queria vir e começar a frequentar o mercado. Para Antônio, gerente do mercado, a ideia teve uma grande aceitação dos clientes. Para ele, a ideia vai muito além de atrair consumidores. Na frente do estabelecimento, por exemplo, existe o espaço para água e ração para outros cães que aparecem diariamente, como o caramelo, que se tornou o mascote do local. Já está ficando comum, quer dizer, é um carinho especial dos funcionários. Às vezes partiu da gerência, partiu também dos funcionários. É uma maneira carinhosa de tratar esses animais e automaticamente também a gente, não é cair nas graças do povo, mas eu acho que é um benefício comum que hoje está em evidência. Hoje um animal faz parte da vida, do processo das pessoas, né? Sempre é bom reforçar que a responsabilidade pelo animal é a do seu tutor. Bom senso, empatia e manter a segurança são medidas que nunca devem ser deixadas de lado. Ela é sociável, ela não morde, ela não vai atacar. Às vezes um pet maior ou que precisa de outros cuidados, o tutor lembrar também, né? Que cada animal é um animal e quem cuida conhece o seu bichinho, né? Então ter esse cuidado também, não só com o seu bichinho, mas com as outras pessoas, ela ainda não pede estar tudo bem, né? Ela pode frequentar. E veja seguir, Rússia abandona tratado nuclear com os Estados Unidos e Vladimir Putin diz que guerra com a Ucrânia continua. E também aumenta número de mortes provocadas pelo novo terremoto que atingiu a Turquia. Assim como qualquer outro vício, ficar tempo demais em frente a uma tela, como o de computador, pode ser prejudicial principalmente na infância. Além disso, o uso excessivo de tablet ou celular pode comprometer o desenvolvimento social. E esse transtorno tem um nome, nomofobia. Tocar violão, bater bola ou até mesmo escalar obstáculos. Brincadeiras que fazem parte da infância. Estar ao ar livre na companhia de amigos. Esta é a lembrança que todos os pais gostariam de ter dos filhos. Mas nem sempre é possível. Desde muito cedo, o João Manuel teve contato com as telas. E agora, aos sete anos, a mãe está diminuindo. E a diversão passou a ser fora do mundo virtual. A gente adotou algumas estratégias dentro de casa. Por exemplo, o João fica na escola o dia todo. Então, isso já é uma estratégia. A gente dispensa esse recurso. Ao invés de pagar alguém para cuidar ou ficar com alguém, ele fica na escola. A escola oferece esse serviço de ficar integral. E aí, lá, ele tem as atividades escolares, mas também as outras atividades. Agora, uma alternativa de tirar as crianças do uso constante de telas é trazer a meninada para parques, para brincadeiras ao ar livre. Eu e meu marido, a gente se esforça bastante para trazer o João para parque, para levar o João em cinema, na casa dos amigos para brincar. Então, sempre quando a gente vai para esses lugares, ó, filho, o celular deixa em casa, porque agora a gente vai brincar, você vai se divertir. Então, a gente sempre adota essa postura dentro de casa. Não é mais gostoso a gente sair um pouco do celular e vir para um parque, brincar, jogar bola e ir no parquinho? Sim, eu gosto de vir aqui no parque. Você gosta de vir no parque? Sim. E o vício em telas tem um nome, namofobia. O transtorno costuma atingir o público adulto, mas o infantil não está livre. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, em crianças, a namofobia pode ser ainda mais grave, porque o cérebro ainda está em formação. Esta psicóloga explica a importância da diminuição no uso das telas e da socialização infantil. O principal indício é quando ela não consegue ficar longe de tela alguma. Então, você chama para fazer algum outro tipo de atividade e ela não quer ir. Ela quer levar o celular, ela tem essa dependência. Então, é uma dependência emocional também. Então, não fica longe das telas, não fica longe, fica nessa angústia. Então, é o principal fator. Precisa ter tempo para fazer outras coisas. A criança tem que ter rotina, atividade. Por que não fazer aulas lúdicas, encontro com colegas, além da escola? Para que fique cada vez menos tempo no celular. Então, o celular pode estar ali para crianças maiores. Eu vejo, sim, crianças bem maiores, não crianças pequenas. Mas não ocupar esse espaço onde seria essa interação com os pais, onde a gente poderia fazer uma brincadeira. Que as crianças desta geração nascem já sabendo mais sobre tecnologia do que nós, pais, é fato. Agora eu vou falar por experiência. Este garotão aí cheio de energia é o meu filho. Ele gosta de atividades físicas, mas como todo adolescente, curte também ficar no celular. E praticar esportes para me deixar em forma. Me divertir em geral, assim, eu posso jogar futebol, eu posso brincar, eu posso subir pneu, eu posso brinhar, posso fazer várias coisas. E nós fizemos, inclusive, um trato. De ficar longe da tela do celular pelo menos umas quatro horas por dia. Bora! E tem gente que atualmente utiliza bastante o computador para ganhar o dinheiro do mês. Principalmente quem trabalha em home office. Aí surge outro problema. A visão geralmente é muito prejudicada. A exposição excessiva ao computador, celular e tablet tem causado preocupação em relação à saúde ocular. Mas as telas por si só não são as vilãs, já que as luzes delas não afetam os olhos permanentemente. O problema é como se relaciona com esses aparelhos. E essa relação, chamada de acomodação, pode ser detalhada e explicada por meio do eye strain, que significa estresse na visão. As pessoas, no geral, piscam menos quando veem a tela do computador do que quando leem um livro em papel. Fator que prejudica a lubrificação ocular, já que são as lágrimas que hidratam os olhos. Então, piscando menos continuamente, causa ressecamento na região, que pode se apresentar com vermelhidão, ardência, olhos lacrimejantes e sensação de areia. A hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto, também pode ocasionar o tal esforço acomodativo, já que o músculo faz força excessiva para modificar a curvatura da lente dentro dos olhos, resultando em uma visão mais borrada ou sintoma como dor na testa. A miopia, a dificuldade de enxergar à distância, também pode ocorrer, especialmente em crianças expostas excessivamente às telas. Se houver sintomas persistentes, o profissional destaca a importância de consultar um especialista. Para evitar os problemas de visão pelo uso excessivo de telas, o profissional recomenda as seguintes medidas práticas. Abaixar a posição da tela, mantendo na altura dos olhos. Afastar a tela do rosto e aumentar o zoom. Lembrar de piscar com mais frequência. Fazer o uso de colírio lubrificante sem conservante durante quatro ou cinco vezes ao dia. Usar adequadamente o óculos de grau com a devida recomendação oftalmológica. Fazer algumas pausas da tela ao longo do dia. E não ignorar sintomas frequentes e procurar um oftalmologista. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez novas ameaças e anunciou a retirada do seu país do acordo nuclear com os Estados Unidos. E faltando três dias do conflito com a Ucrânia a completar um ano, ele avisou que a guerra, que não é culpa dele, vai continuar. O presidente Vladimir Putin anunciou nesta terça-feira que a Rússia suspendeu sua participação no Tratado de Desarmamento Nuclear New Start. O líder russo ameaçou realizar novos testes nucleares se o governo americano o fizer primeiro. Tenho que anunciar que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado New Start. As elites do Ocidente não escondem o objetivo de, como elas próprias dizem, impor uma derrota estratégica à Rússia. O que isso significa? Significa acabar com o nosso país de uma vez por todas. Por isso, querem transformar um conflito local em um confronto global. Nós entendemos dessa maneira e vamos reagir de acordo. Putin também declarou que os ocidentais e o governo da Ucrânia são os culpados pela continuidade da guerra no país vizinho. O conflito completa um ano no dia 24 de fevereiro. A responsabilidade por alimentar o confronto na Ucrânia por sua escalada pelo número de vítimas é totalmente das elites ocidentais e, claro, do regime de Kiev, para quem o povo ucraniano é essencialmente estrangeiro. O governo da Ucrânia não serve aos interesses nacionais, mas sim a países terceiros. A resposta do presidente norte-americano foi dura. Em Varsóvia, na Polônia, Joe Biden disse que a Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia e lembrou que, um ano depois da invasão, Kiev permanece forte e livre, contando com o apoio dos Estados Unidos e da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E depois de repetir a acusação de organizações não governamentais de direitos humanos de que dezenas de milhares de crianças ucranianas foram sequestradas e enviadas para abrigos e orfanatos na Rússia, Joe Biden prometeu novas sanções contra o governo de Moscou. O novo terremoto de mais de seis graus de magnitude que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria na segunda-feira deixou seis mortos e provocou centenas de hospitalizações. Moradores da região relatam medo e pânico pela sequência de tremores. O terremoto de magnitude 6.4 que atingiu a província de Hatay, no sul da Turquia e o norte da Síria, na noite de segunda-feira, deixou seis mortos e provocou quase 300 hospitalizações, de acordo com a agência turca Afad. A entidade informou que três das seis vítimas fatais eram pessoas que tinham voltado às suas casas para recuperar pertences. Já o grupo de ajuda Capacetes Brancos informou que pelo menos 150 pessoas ficaram feridas em Alepo, na Síria. O forte tremor de segunda-feira atingiu a cidade turca de Défne pouco depois das duas da tarde, horário de Brasília, e foi fortemente sentido na vizinha Antáquia, onde houve o registro dessas imagens impressionantes de um prédio que desabou. Líbano e Chipre também relataram os efeitos do tremor. Pouco depois do primeiro terremoto, outros três de magnitude superior a 5 foram registrados ao longo da noite. A sequência de abalos sísmicos desperta a sensação de pânico e insegurança entre os moradores da região. Eu estava na frente do prédio. As ruas se moviam como ondas. O prédio estava se mexendo e os carros balançando da esquerda para a direita. Isso me abalou muito. Já tivemos o primeiro terremoto antes e esse pareceu ainda pior. Hatay não é mais um lugar seguro. Podíamos ouvir vários prédios caindo. Eu não sei o que vou fazer. Sou uma vítima dos terremotos. Meu prédio está ali do outro lado da rua, mas estou dormindo no carro há duas semanas. Não sei o que vai acontecer se as pessoas forem para casa. Não sabemos o que espera por nós. A agência FAD anunciou nesta terça-feira o envio de mais de 6 mil tendas de campanha à região para abrigar os necessitados. Como os pernilongos escolhem suas vítimas. E veja também, estímulos elétricos ajudam quem ficou com sequela de AVC a movimentar o braço. Um estudo apontou que as áreas de proteção ambiental não garantem a preservação de mais de 3 quartos da diversidade global de insetos. De acordo com a pesquisa, das 89.151 espécies de insetos das quais se tem informação sobre sua presença ou não em áreas protegidas, 67.384 não apresentam um benefício claro de preservação da espécie por conta das áreas de proteção. Os insetos que vivem em florestas da América do Norte, Leste Europeu, Sudeste Asiático e Australásia são os que possuem menor proteção porque os critérios necessários para a preservação da espécie, como ampla área de distribuição, presença de recursos como água e alimento para o desenvolvimento, local de crescimento das larvas, não são garantidos nas áreas de proteção analisadas. Cerca de 1.900 espécies das 225 famílias do grupo não são sequer encontradas em áreas de preservação, indicando uma possível ameaça direta à sua preservação. Por outro lado, as áreas protegidas da Amazônia, África Subsaariana, Oriente Médio, Europa Central, Oeste da Austrália e em quase toda a região neotropical garantiram maior proteção dos insetos. Para avaliar o impacto das áreas protegidas na preservação de espécies de insetos, os cientistas calcularam a cobertura das áreas protegidas em quilômetros quadrados e consideraram quanto da área de distribuição geográfica das espécies mapeadas estavam sobrepostas às áreas protegidas. Ou seja, quanto mais dentro da área protegida, maior era a preservação da espécie e vice-versa. Apenas três das cerca de 28 linhagens conhecidas de insetos tinham uma área de proteção maior que 25%, enquanto outros três grupos tinham uma proteção menor do que 15%. Para os pesquisadores, os insetos que têm uma distribuição geográfica muito limitada podem ser influenciados positivamente se estiverem totalmente dentro de uma área protegida, enquanto aqueles com áreas de distribuição muito amplas podem ser prejudicados. Considerando a média global dos insetos, cerca de 19,24% estão dentro das áreas protegidas, sendo que as áreas protegidas compreendem pouco mais de 15% do território. A pesquisa apontou também para a falta de informação sobre espécies de insetos em áreas protegidas. São 5,5 milhões de espécies de insetos, mas a informação sobre o estado de conservação em áreas protegidas existe para pouco menos de 90 mil, ou 1,6%, sendo que ainda muitos insetos continuam a enfrentar declínios populacionais com o avanço do desmatamento e a perda de vegetação nas áreas adjacentes. Sabe aquele momento que você está quase dormindo e, de repente, começa um barulhinho, um zumbido no seu ouvido, que não adianta virar para o lado, para o outro, cobrir a cabeça com lençol, Jaquieto? Já aconteceu com você? Já aconteceu e momentos difíceis e inesquecíveis. Às vezes, num jardim, assim, eles picam as nossas pernas, os pés e eu tenho que me lambuzar de repelente. Porque não adianta. Se não se levantar, achar e matar o pernilongo, não adianta. Não, a gente tem que matar o bicho. Agora, mas você sabe, você que acompanha o Jornal das 22, como que eles escolhem as suas vítimas e por que tem mais frequência no verão? Não é aleatório. Nem mesmo o som que eles emitem. Acompanhe algumas curiosidades desse mosquito. O som irritante vem da vibração dos batimentos das asas do mosquito de 7 milímetros. São de 270 a 310 batidas por segundo, que desencadeiam uma onda de pressão com propagação de som pelo ar numa frequência audível pelo ouvido humano. Mas quando o alvo é encontrado, as batidas podem aumentar para 500 por segundo. Mas você sabia que só as fêmeas picam os seres humanos? As pernilongas, sim, pernilongas, são as responsáveis pelas dolorosas picadas e pelas manchas avermelhadas que se espalham pelo corpo. Elas precisam de sangue para produzir seus ovos e atacam nos dias de calor porque a temperatura ambiente ideal para seu organismo gira em torno de 26 a 28 graus. O calor e as tardes chuvosas aceleram o ciclo biológico desses mosquitos e sua temida proliferação. Se a temperatura estiver abaixo dos 18 graus, elas hibernam até ter condições favoráveis. E se estiver acima dos 42, elas morrem. Cada vez que se alimenta de sangue, a fêmea realiza uma postura. A gestação e postura duram de 3 a 4 dias. E a quantidade de ovos varia de 100 a 200. Ou seja, quanto mais se alimentar de sangue, mais ela vai realizar posturas. E não adianta. Fugir das pernilongas não seria a solução. Elas detectam cheiros a até 36 metros de distância. E escolhem suas vítimas pelo odor do dióxido de carbono e do ácido lático liberados durante a respiração. Já as partes do corpo escolhidas são os locais mais vascularizados, aqueles por onde passa mais sangue no corpo, como as pernas e os braços. No caso da orelha, parte que identifica a presença delas, por exemplo, está a salvo. Nós podemos ser picados várias vezes em um curto espaço de tempo, mas a título de mais uma curiosidade, seriam necessários 1 milhão e 120 mil picadas de pernilongo para tirar todo o sangue de um homem adulto. Sem contar que depois da picada, a pernilonga precisa de repouso para armazenar energia para o amadurecimento dos ovos. Então, ela evita ficar voando e facilita o nosso contra-ataque. Ah, sobre os machos, eles se alimentam de néctar ou seivas vegetais. Cientistas norte-americanos realizaram um estudo a partir de uma estimulação elétrica capaz de desenvolver a mobilidade do braço e da mão de pacientes que sofreram AVC e ficaram com sequelas. O acidente vascular cerebral pode deixar diversas sequelas, entre elas a perda do movimento do braço e das mãos. Até o momento, não existe tratamento que consiga reverter a paralisia. Mas pesquisadores das universidades de Pittsburgh e Carnegie Mellon, ambas nos Estados Unidos, descobriram uma possível luz no fim do túnel. Trata-se de um estímulo elétrico na medula espinhal, que consegue devolver parcialmente a mobilidade dos membros superiores de pacientes com a sequela. O equipamento utilizado trata-se de um par de elétrodos fino, comparáveis a fios de espaguete, que foram implantados ao longo do pescoço dos pacientes para envolver circuitos neurais que permanecem intactos após o derrame. Os pulsos elétricos emitidos pelo equipamento ativam as células nervosas do local. Nos testes, isso permitiu que os voluntários abrissem e fechassem totalmente o punho, levantassem o braço acima da cabeça e utilizassem um garfo e uma faca para se alimentar pela primeira vez em anos. O resultado do estudo ainda saiu melhor que o esperado para os cientistas, já que eles observaram que os efeitos continuaram mesmo após a remoção do equipamento, aparentando serem mais duradouros do que eles pensavam. Tecnologias semelhantes a essa já são utilizadas para tratar dores crônicas de alta intensidade, e diversos cientistas de uma série de países têm avançado em estudos que empregam a técnica para restaurar o movimento das pernas após uma lesão na medula espinhal. O fator facilitador é que, uma vez que esse tratamento se adaptar às tecnologias clínicas existentes, já aprovadas pela Agência Reguladora dos Estados Unidos, eles podem facilmente ser introduzidos em hospitais e em laboratórios. Este feriado prolongado está acabando, mas o brasileiro terá mais seis oportunidades como esta, até o final do ano, para passear. Por isso, é bom guardar a opção de um parque para as crianças. É o Pirapope Parque, que fica no centro da Santa Cecília, na capital paulista. Tem muitas brincadeiras para os pequenos, mas os grandes não costumam ficar para trás. Já pensou poder brincar em não só uma, mas em várias camas elásticas? E se também tiver alguns brinquedos infláveis? Ah, e a brincadeira fica melhor. Esse parque, localizado próximo ao centro de São Paulo, é a alegria de toda criança. Uma das diversas opções de lazer disponíveis para quem busca muita diversão. Está divertido, Júlia? Sim! Vai parar de pular? Não, vou continuar. E você sabe fazer o que de acrobacia aí para a gente? Estrelinha. Vai lá. Está divertido? Muito. Quer continuar pulando ou quer parar? Não, quero continuar, né? Está divertido? Muito. Sim. Então vai, pula aí que eu quero ver. O parque é uma alternativa para quem está querendo tirar as crianças de casa e busca por opções para que eles gastem toda a energia acumulada e saiam satisfeitos. E a ideia veio de duas mães que resolveram empreender. Na verdade, tudo iniciou com a amizade dos nossos filhos. Atualmente, eles têm oito anos, oito e nove anos, e eles são amigos desde os dois anos de idade. Então, lá atrás, nós já tínhamos aquele dilema, eu e minha sócia, que acabou virando também minha melhor amiga. Onde vamos levar a criança nas férias? Onde vamos levar elas no feriado? E acabou aparecendo esse espaço, que tem 600 metros quadrados aqui na região central de São Paulo. E aí começou, vamos fazer um campo de futebol? Vamos fazer alguma coisa para a criança? Vamos fazer um parque aquático? Surgiram várias ideias. Até que na pandemia eu levei minha filha num parque, a hora que eu entrei lá, falei Dê, já sei que nós vamos montar. Aí começou aquela correria, eu desenhando, ela pesquisando os brinquedos, fábrica, bombeiro, pedreiro, tudo ao mesmo tempo, isso no meio da pandemia, com criança pequena em casa, em aula online, não olhamos para trás. E com tantas opções, fica até difícil não se divertir, não é mesmo? Por aqui são 600 metros quadrados, com muitas atrações legais. Tem recreação, tem um circuito de 19 metros inflável, tem a parte baby e tem muita cama elástica, não tem como as crianças ficarem entediadas por aqui. E além de tudo isso, o parque resgata a parte mais legal da infância, o brincar sem a presença de telas. A gente quer que criança seja criança, né? A gente não trabalha com eletrônicos, a gente faz recriação, interação, resgata nossas brincadeiras da infância. E mesmo em ambientes assim, cheios de estímulo, é possível aprender muitas coisas. Ela vai aprender a dividir, ali eu tenho umas crianças que nesse momento estão até fazendo um desenho, pintando, ali elas dividem o giz, elas escolhem junto, cada uma pega um desenho. Na hora de uma brincadeira com bola, elas vão fazer, montar equipe, sabe que todo mundo tem que trabalhar em equipe, que um depende do outro para essa brincadeira. Eu acho que é basicamente isso. Além das crianças, tem muitos pais que adorariam estar lá pulando com eles. Você tem vontade de entrar aí nas camas elásticas? A gente sabe que não pode, mas você tem vontade? Ah, tenho. Tive uma oportunidade, eu vou entrar, né? Pena que não pode, senão eu estaria lá dentro já. Com certeza. Só não posso, né? Mas eu queria muito. Mas os pais também queriam brincar com os filhos. Ficar pulando, se animando com eles. Mas não pode, mas eu queria estar lá pulando. Mas já que não podem, ficam só olhando de fora mesmo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau. Um ótimo fim de noite. Tchau.